Pedro quer trocar o Flamengo pelo Palmeiras O jogador e seu staff foram procurados por representantes do clube paulista E viram com bons olhos a proposta palmeirense Após o sinal positivo do atleta A diretoria do Palmeiras procurou o Flamengo Que se nega a negociar O motivo do Pedro querer tanto ir para o Palmeiras São as poucas oportunidades que ele recebe no Flamengo O acontecimento mais recente que irritou o Pedro Foi a sua não utilização na decisão da Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro Enquanto o Gabigol perdia gols incríveis e pipocava na hora de bater o pênalti importante Após a perda do título sem ter jogado Sobraram para Pedro as migadas Ser escalado no Cariocão contra o time fraquíssimo do Botafogo A propósito A desanimação do Pedro foi evidente durante esta partida Vejam sua comemoração após ter marcado o gol O atleta que já foi impedido pelo Flamengo de jogar as Olimpíadas Ainda sonha em ir para a Copa do Mundo no Catar Pedro acredita que a titularidade e o protagonismo no Palmeiras vão chamar a atenção do Tite E eu sou o criador do Xamuvá Deixa seu like Se inscreva aí no canal Valeu